E aí galera, bom dia ainda, 11h58, estamos saindo aqui de Diadema, aqui pra São Bernardo, tá vendo aquela muliçoca lá na frente, ó aquele filho tipo 147, ó o Max rapaz, tá me guiando aqui ó, tá me tirando aqui do meio, galera que maravilha, conheci um monte de gente que veio ali me ver, veio o Max, veio o João, veio o marido da Cícera, parece que eu esqueci o nome dele, veio uma galera aí, me conheci ali, fiquei muito feliz, agora vou sair daqui, tô indo lá pra AGC, carregar pra Brasília, e hoje é dia 28 de agosto de 2015, cara, que maravilha, pessoal muito bacana ali, me receberam super bem, agora eu fiquei satisfeito mesmo, aí o Max tá indo lá, ele vai me levar, mas aqui ó, ele me tirar daqui das quebradas, deixa que eu manjo, conheço tudo aqui, ah grande Max hein, falei rapaz, você não me leva, caiu um pedaço o carro dele lá atrás, não sei o que quer, mas pelo menos aquilo ali o cara pode deixar ele com a porta aberta, que ninguém mexe né, no Fiat 147, aquilo ali ninguém pega, não é mecânico rapaz, o cara é esperto pra caramba, vai lá de carrão hein, carrão é edificado, aquilo ali é só pra puxar peça, aí é o show de bola, rapaz, ser escoltado assim nessas duas que a gente não conhece, é uma maravilha viu, grande Max, me deu até uma capinha de celular ali exclusiva rapaz, personalizada da oficina dele, depois eu mostro pra vocês, que maravilha aquilo ali viu, antes do carro, tem que dar com um gato morto na cabeça, com aquela aquara desse, nem seta não dá, vai lá Max, puxa essa muriçoca aí, show de bola aí, vocês desculpam a bagunça aí, os caras entraram dentro do meu caminhão aqui virou uma bagunça, fica parecendo um caminhão de ciclano rapaz, é que eu moro aqui viu, não é pra eu tentar tempo de arrumar as coisas, vamos lá, vamos sair daqui, um beijo pra Cícera lá, Cícera, ele trouxe comida aqui pra mim, ó, Coca-Cola, trouxe pão, a Coca-Cola geladinha, Coca-Cola geladinha, como é que tem que adema aqui, ó, São Bernardo, essa região, Nós vamos passar de próximo da Scania, se não tiver enganado. Deixa eu ver que eu venho aqui, isso aqui, não sei se é isso aqui. É a casa grande, isso aqui não. Vamos lá. Acho que esse cânio é aqui próximo, viu? Vai Marcio! Vou pegar a esquerda aqui, esperar abrir o sinal E o cara do corcinha veio lá por trás, né? Se enfiar na frente da gente ali Eu já ia reto aqui se conheceu da vez passada Ele conhece tudo aqui, né? É nóis, é nóis! Olha o cara do corcinha Vai meu filho, aqui é subida Agora que eu acho que essa aqui nós vamos sair lá na Imigrantes, né? Vamos lá pra AGC, Guaratinguetá, carregar lá pra Brasília Tem uma galera ali, rapaz, me conheci Mas é que é uma maravilha, rapaz Não tem lugar que eu não vá Que eu não conheço a galera Esse caminho aqui eu já não conhecia Olha o Max que tá me levando ali Beleza galerinha? Um abraço aí pra vocês, até depois Vamos sair aí, ó Na Anchieta E vamos seguir lá pra AGC, Guaratinguetá Vou carregar lá Aqui, ó Anel Viário Centro Imigrantes O cara conhece, hein? Aí é cheiro de borra Um abraço, pessoal Até a próxima aí, ó Tamo aqui, ó Já chegando, tamo na Avenida Pirapaurinha E vamos... Vou fazer uma live agora